Olha só, então a brincadeira consiste no seguinte Vocês agora, a música vai parar E vocês têm que arranjar outro par o mais depressa possível Próximo, troca! Próximo! Vá lá, vá lá! Próximo, troca! E agora vamos fazer isto mais difícil Então é assim, as pessoas que estão deste lado têm que arranjar um par daquele lado E as pessoas que estão daquele lado têm que arranjar um par que está deste lado Vá lá! Agora, troca, troca! Rápido, rápido, rápido! Vá lá, vá lá! Próximo, troca! Ó pá, vós são os batoteiros do Caraças As pessoas que estão deste lado têm que arranjar um par que está daquele Não é o par que está ao lado Ah, vá lá, vá lá! Mas sem batota agora, sem batota! Próximo, troca! Próximo, troca! Isso, isso! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Trápido! Oh, Cardinha, estás sem parar aqui! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Ó pá, eu disse que era troca, troca, não era para te virares Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! Próximo, troca! O que é isso?